Salve, clã! Bem-vindo a mais um Rogério Soufo. Sempre faz tempo que eu não gravo vídeo, os últimos foi da minha live, é que eu tô fazendo live. Sempre tem aí umas 10 pessoas que me seguem sempre, mas se você não segue, segue aí eu na live, mano. Na Twitch, o link vai estar na descrição. Joga comigo, eu fico mó chutado e irritado às vezes na live, mas é divertido. Então eu pensei em trazer outros jogos, é claro, sem ser Free Fire, de vez em quando eu jogo um outro joguinho aí. Já joguei Mario Kart, que eu acho bem divertido, não tô estressado. Mas vamos ver pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou jogar Squad vs Solo, mas pra dominar os lugares mais cheios, tá? Então vai ser como se fosse um treinamento. Tentar dominar uma cidade, mostrar meu poder de dominância naquele local lá, é bem útil. Então bora pro vídeo e fui! Então amigos, primeira cidade que eu vou cair é Club Tower. Eu acho que é a cidade mais movimentada aqui de Bermudas. Caraca, olha só, tá caindo um, dois, três squads. Nossa, mais! Quatro squads, ó, vamos lá na ponta. Ou mais até, deve ter uns gatos pingados ali, não sei se aqui é um só caindo. Sozinho, ou tá com squad, só caiu mais separado. Mas bom, bora lá. É, eu vou cair aqui. Opa, a arminha é de cura. É bom no comecinho. Opa, o Dino aqui. Toma. Ih, tá de M500, ó. Dá muito dano pra sala de cura, cara. E ela é automática, é como se fosse uma M500 pra ela de perto. Aí, acabou o tiro. Peguei meu token. É, agora eu vou pegar a M500 dele, que eu vou precisar. Ah, não, outra M500. Ah, tá osso. Cadê as armas? Mais M500. Você não vai dar pra dominar a cidade só com isso daí? Preciso de mais algum reforço. Ah, eu acho que vi uma SKS. Boa. Armazinha BAM SKS no comecinho, então... É a maior favorita do meu amor, Manuzinha. Então a minha era a SCAR, mas agora não é mais a SCAR não. Agora é a W, Alpes. Opa, opa. Ali, ali, ali. Ai, mano, errei todas assim. Deixa eu mirar, vai. Só acertei um tiro, já tava miado. Tomara que ninguém finalize. Tem alguém ali? Ai, ó um cadáver ali. Ó o amiguinho nos salvar. Toma 90. Mais 90. E mais 90. Cara, dá muito dano de início, né, velho? Ó, ele foi em cima do amiguinho. Vou acertar as patas. Ó, matei dois. Deitei um. Se ninguém roubar minha kill, vai ser três. Vamos lá. Ó o Gelos aqui. Ó o cara lá no fundo. Ainda tô firuzinho. Aê, ó. Três kills. Aí. Aê. 120 já. Tô ficando sem bala. Ó o cara de doze aqui, ó. Vem, dozeira. Vem. Cara, vai ser na pistola pra finalizar, pra descontar a bala. Mas, meu, não tem visão. Raga mesmo o peitão, mano. Só nem aí, não. É, peguei mais bala. Quatro papapau. Já matei praticamente um squad aí sozinho. Vamos dominar a peca. Ó lá, lá, lá. Aê. Cinco papapá. É, levando em conta que eles devem ter se matado também. Acho que eu não consegui dominar. Só ficar esperto aqui. Eu tô com o meu radar ambulante, que é de tempos em tempos eu ligo pra ficar esperto onde tem gente. Tá carregando. Ó, tem gente aqui, tem gente aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Bora, bora. Nossa. Caraca, eu gastei todas as minhas balas. Ai. Quase morro pra mina. Jogou granada. Tá pegando por baixo. Não tenho bala na 12. Sai correndo. Cadê o cadáver? Fala que tem munição. Ah, munição. E a 12 nova. Ah, ele deve tá agachado. Cadáver preto. Ih, mano, acho que ele se matou. Tô achando que ele se matou naquela hora lá com a... Com a granada. É, mano, dominei. Tá tudo dominado aqui. Tá dominado. Tá tudo dominado. É, pessoal. Ó, limpei Clock Tower. Muito fácil, muito fácil. Eu matei 5 só, né? Caiu 4 squads. Caio 20 pessoas aqui. Das 20 eu peguei 5. É. Mais ou menos, mais ou menos. Dá pra pegar mais. Só que... Não sei, não sei. Tem que jogar defesão. Não adianta ir de bocão em cima dos squads. Então eles vão me deitar também. Opa, lá o upador. Vou upar mesmo. Pra capar 3, colete 3. Ó, meu radar já tá quase carregado. Vou ver se ninguém veio pra cá. Tava só pegando aí o loot. Consegui pegar uma Balbal. E uma Tum Tum. Então vamos ver. Aparentemente tá vazio. Ó, vou ligar de tempos em tempos o radar. Que aí se tiver gente aqui eu já... Fico ligado. Opa, opa, opa lá. Pegou 2, tá vendo? Vamos lá, ó. Estão ali. Pra deixar no gelo. Ah, ele lá, ó. Cabeça. Pôs o gelo na Balbal, amigão. Tem gente aqui. Opa! Vamos matar seu amiguinho. É um squad. Eu deitei dois. Tem um aqui, um terceiro. Que vai aqui tentar me pegar. Ó lá. Opa. Ah, agora ele que foi gelo. Olha lá, olha lá. O cara vindo. Toma a porrada. Dá as cara aí, malandro. Ai! Putz, lança granada, velho. Coletei três. Se fosse o quatro. Porra, por que que o Fifa foi dar um lança granada na mão desses baka, velho? Nossa, eu ia deitar o squad inteiro se não fosse isso. Pessoal, outra cidade que cai bastante, que é a minha cidade favorita, é Peak. Tá caindo três squad aqui, pelo que eu contei, ó. Nossa, olha, eu tô empacando eles aqui logo no paraquedas. Porque dá pra dar umas porradas logo no paraquedas, né, mano? Dá uns soquinhos. Vai ser engraçado, umas brigar aéreos logo na prancha. É, galera, vai pensando... Ai, ai. Ali já dominaram, já pegaram arma. Ai, 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 ai. Rogério. Rogério vai tomar porrada logo de cara. Corre. Preciso de arma. Ah. Beleza, serve. Serve. E serve. Não. Tô sozinho, tem que ficar esperto aqui. Aí, já tem o V linha. Item da W. Mina, que é importante. Opa. Ó, eu tô sozinho até que eu consegui armas boas, ó. Thompson aí. Já vou jogar a mina logo aqui, mano. Se alguém vier me enruxar. Porque eu vou atirar nos caras. Aí, já estão atirando em mim, ó. Já pintou aquilo aqui dentro, mano. Cadê? Cadê? Vamos papar umas kills aí, mano. Ali, ali é os caras. E aí, dei dois. Aí, aí. Tomei. Opa, caiu na minha mina. Caiu, marcou. Mano, agora não volta mais o dano. O cara veio de bocão aqui na minha mina. Não tinha porcaria nenhuma também, né? Ó, já tem gente no carro. Ah, já salvaram ali, ó. Deitei de novo. Quase. Ó, ele caiu. Vou papar, vou papar. Ai. Ai, travou, não grudou. Quase derrubou outro. Já foram três pra papar. É, compadre. Minha mina me defendeu aqui. Meu, eu não sei se a galera fez isso de propósito ou não. Não, mas volta o dano na mina na tela, velho. Tá fazendo muita falta saber o dano que você deu. Você bota a mina. Agora, se você não estiver vendo o cara, não mostra o dano, mano. Rui pra cacete isso. Ah, vai, bora lá. Vou arriscar pegar meu toque, hein. Uh. Tô ficando sem bala. Olha lá meu toque. Aí, meu toque tava bom. Peguei meu toque só. Só matei três. Caiu doze carinhas, no mínimo, aqui. Será que eles já se mataram? Vai ficar débil. Pode ver que os caras nem lutearam, né? Pegaram a primeira arma e batiram pra briga, os caras, ó. É. Agora eu tô bom de loot. Vamos ver se tem gente no celeiro. Pazinhozinho. 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 Eu vi um carro preto ali, pessoal. Eu vou lá pegar o carro e... Sei lá. Vou procurar os caras aí de carro mesmo. Porque eu já dominei pique. Pique já era. É minha. Ih, atiraram no meu carro. Eita, nóis. Olha lá os caras lá. Ah, não. Bati aqui. Não tem gelo ali. Será que ainda dá pra matar atropelando? Vamos tentar, velho. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, o danado, velho. Ah, morri, velho. Não dava pra atropelar, não, mano. Tinha que ter buscado o safe. Mano, eu esqueci de tirar o leatório. O que eu vou fazer? Eu vou trollar, mano. Eu vou pular aqui na água, velho. Pode pedir socar. Eu tolo. Trolei. Vamos pra água, todo mundo. Só um me seguindo. Ninguém mais me seguindo. Pô, ninguém quis ir pra água comigo, velho. Olha lá. Trolei. Trolei. Eu não esqueci de tirar o leatório, pessoal. Pra gravar o eu dominando sozinho. Eu caí no mar. Trolei, meu squad. Bora cair na água. Você caiu na água, mano. Você caiu na água, no mar. Para que? Te botei no safe, mano. Te botei no safe. Ai, ai. Deixe lá, pessoal. Cadê? Olha onde. Pessoal, eu tô tentando cair na mil. Que é um dos lugares que cai bastante pessoa. Mas não tá passando perto da mil. Então nem vale a pena. Tô pensando em cair na cloak de novo. E paciência. Vai na cloak. Ué, tá ficando bem atrás de mim já. Ô, jureba. Beleza, aqui tem arma. Cadê? O cara tá aqui. Tá aqui, ó. Aí, já derrubei. Aê, uma grosa. E uma P5. Tá bom. Um amigo dele vindo aqui me pegar. Pode vir. Pode vir, cara. Vem que eu tô um. Vem. Acabou a bala. Ô, gelinho. Tá em duo. É um squad, mas eles estavam em duo. Perdi o maluco que tava aqui. Cadê? Olha lá, olha ali, ó. A galera tá mostrando ele pra casa. Não tô vendo. Será que ele tá na guarita? Acho que não. Ele tá na casa. Ah, não. Olha ali, ó. Nossa, mano. Deixou ele muito medinho. Vou lá pegar. Até que ele veio sozinho. O Roderio tá sozinho. Cadê? Ué, sumiu. Ai, ai, ai. Tava sozinho. Agora tá vindo mais gente. Deixei pro meu esconderijo. Ai, 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 ai. Tô tomando. Nossa, velho. Olha, quase morri. Caramba, eles têm mais de um. Me rajaram, não vieram um pra cima. Se fosse eles, eu vinha os dois juntos pra finalizar. Acho que eles estão esperando o squad chegar. Porque estavam sozinhos. Veio o outro. É, eles devem estar esperando o squad deles. Toma. Ó, tá vindo, tá vindo. Fica esperto que eu acho que vai vir mais de um, mano. Eles devem estar todos se agrupando, o squadzinho. Pode vim, pode vim. Vem. Vem pro papai. Ó, pularam a janela. Tá chegando, tá chegando. Veio. São dois, são dois. Tem um. Paquelo aqui. Opa, nela santa. Vai, pode quebrar. Quebra o meu gelo. Mano, deixei um passar, derrubei e taquei o gelão pra fechar. Deixa eu mais se verder lá. Tô com uma grosa. Deixa eu dar uma volta aqui. Acho que tá quebrando o gelo, achando que eu ainda tô lá, ó. Tá aqui. Ai, não gruda mais essa arma, velho. Jóia. Matei. Mano, acho que era dois squad. Eles se mataram. Sei lá porque que eles trancaram no gelo. Tá dominado, tá tudo dominado. Eu também não achei a furar gelo, mas eu não peguei, não. Eu vou ficar de SVD mesmo. Eu jogo bem de SVD, tô bem de SVD. Vou farmar gelo. Soltei todo o gelinho lá e vou farmar. É bom pra quem for jogar com esse jeito que eu tô jogando, usar o pinguim pra ficar farmando o gelo, né? E ela é importante pra trocar depois. Fica louco, meu Deus do céu. Suando? Ó o dirigível aqui vindo. Ai, dirigível. Solta boa pra mim. Porca e nenhuma. Um azar e um kit médico. Eu vou ficar de olho porque se alguém vier em direção ao dirigível e achar que tem coisa boa, eu já vou pegar aqui mesmo. Ó, já fiz mais um gelo. Soltar aqui pra eu dar um pisante e fazer outro. Ele já tá no nível máximo. Ele faz até dois gelos pra mim. Mas eu fico sempre com um caso eu precise, né? Vou pegar essa espada samurai aí. Posso mais a espada. Meu Deus do céu ficou muito pequena. Fazer um squad. Opa, opa, vindo gente. Ah, lá, ó. Ó, ó, ó. Tapa. Matei. Ah, não. Mori pra bomba. De novo pra granada, velho. Porque vocês me matam de outro jeito, folgados. Pô, demorcapão bonito. Mas isso aí, fiquei com Deus. Depois eu tenho que dominar mais cidades. Deixa aí se vocês querem que eu faça uma versão Kalahari. E fui. Fui. Fui.